Olá, Destaques da Semana está de volta com as notícias de Caçapava do Sul e a previsão do tempo. Começamos falando sobre o assalto à serralheria Modelo, na Avenida Castelo Branco. O assalto foi na última terça, onde três homens renderam e trancaram os atendentes em uma peça. Após isso, eles roubaram o dinheiro do caixa e também objetos da loja e depois fugiram. A Brigada Militar fez buscas na região, mas não encontrou nenhum dos suspeitos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Que coisa, né? A gente também tem notícias tristes do trânsito. Duas pessoas morreram em um acidente na BR-392, em São Cepé, isso na madrugada da última quinta-feira. O condutor de uma Hilux perdeu o controle em uma curva próximo à ponte do Santa Bárbara e bateu em uma árvore. O motorista de 30 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de São Cepé. O pai dele, de 67 anos, que estava no banco do carona, morreu na hora. E um terceiro ocupante do automóvel, um homem de cerca de 50 anos, chegou a ser encaminhado ao hospital de São Cepé, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas fatais foram identificadas como Lodi Osvaldo Torrico e Raul Torrico. E também um caminhão tombou na BR-392 em Caçapava do Sul na manhã do último sábado. O acidente aconteceu na região da Pitangueira. O motorista natural de Santiago não se feriu. Ele contou que perdeu o controle do veículo após um problema na barra da direção. E o caminhão com placas de salto do Jacuí estava carregado de soja e a carga ficou espalhada no terreno. Isso às margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal fez o atendimento da ocorrência. Então sempre fico alerta aí para o pessoal ter cuidado no trânsito. Agora a gente muda de assunto, agora para um assunto mais leve, que é o tradicionalismo. Já que tivemos nesse último final de semana o rodeio de inverno em Caçapava do Sul. Os campeões brasileiros do laço, Taim e Alain, participaram do evento tradicionalista, que também teve o recordista de armadas Ademar de Lima. Segundo a patronagem do CTG Sentinela dos Serros, todos os recursos obtidos no rodeio serão destinados para custear as obras de reconstrução do telhado do CTG. E a estimativa desse investimento é de R$ 150 mil. O tradicionalismo é forte aqui na região. Agora a Prefeitura Municipal. A primeira-dama, Andressa Lisboa, assumiu o cargo de secretária de Assistência Social nesta semana. Ela entra no lugar de Zoé Silveira, que passou a ser a sua secretária adjunta. Ou seja, as duas apenas inverteram os cargos, trocaram de cargos. A nova secretária tem 20 anos e é graduada em gestão... graduanda, perdão, em gestão pública. Segundo a Prefeitura, antes dela ocupar o cargo de secretária, já havia passado pelas secretarias de obras e planejamento. Então, boa sorte aí à jovem secretária. Previsão do tempo. Final de semana vai ser de sol entre nuvens na região da campanha. O tempo seco deve permanecer pelo menos até a próxima terça-feira. Já as temperaturas seguem baixas durante as manhãs e as noites, esquentando aí um pouquinho durante as tardes. A temperatura mais baixa deve ser no domingo, com a mínima de 8 graus. E a máxima deve ser registrada na segunda-feira, onde os termômetros devem chegar a 21 graus. Tá bom, pessoal? Aí, previsão do tempo. E já que estamos falando do tempo, essas coisas que envolvem o céu, claro que eu tenho que falar também do meteoro aí, que foi registrado em várias cidades do estado. Inclusive, em Santo Ângelo, houve relatos de pessoas dizendo que janelas tremeram, enfim, que até ouviram estrondos. Especialistas acreditam que se trata aí de um meteoro, né? Ou também pode ser um lixo espacial. Enfim, foi bem luminoso. Vários celulares aí, várias pessoas gravaram. Foi bem um fenômeno curioso sempre, né? Enfim, que foi registrado por diversas pessoas, né? Em Caçapalha do Sul, pelo menos até o momento, a gente não conseguiu nenhum vídeo, né? Mas se tiver, se você tiver, pode mandar pra gente. Tá certo? Destaques da semana fica por aqui. Semana que vem tem mais. Abraço. Tchau. Tchau.